Atualmente, mais de 70% dos brasileiros recebem até dois salários mínimos. O que a maioria deles nunca tenha parado para pensar é o que isso significa na realidade. O salário mínimo atual, com reajuste vergonhoso, chegará aos R$ 1.320,00, e a maioria das pessoas trabalham de segunda a sábado, o que significa que trabalham cerca de 22 dias por mês. Então, temos uma média de R$ 60,00 por dia trabalhado. Levando em consideração o expediente, que é de 8 horas diárias, chegamos ao valor de R$ 7,50 por hora trabalhada. Guarde essas informações, que serão muito importantes para você entender por que você deve começar a trabalhar com serigrafia o quanto antes, caso ainda não trabalhe. Resumindo, brasileiros que recebem R$ 1.320,00 por mês significa que ganham R$ 60,00 por dia e R$ 7,50 a cada hora trabalhada. Trabalhando por conta própria, personalizando sacolas plásticas em serigrafia, por exemplo, teríamos que imprimir e vender cerca de 4.400 sacolas no mês, o que daria cerca de 200 sacolas por dia. E pasmem no que eu vou te dizer agora. Isso levaria menos de 2 horas por dia de trabalho. E quanto mais você adquirir experiência, menor será o tempo gasto nessa produção. Ou se você preferir personalizar camisetas, por exemplo, uma produção de 66 camisetas no mês, que dá uma média de 3 camisetas por dia, você obterá lucros semelhantes. Isso significa dizer que você poderia trabalhar bem menos tempo por dia para ter o mesmo resultado de alguém que acorda cedo todo dia, pega ônibus ou trem lotado, tem que obedecer a um patrão que vai dizer a que horas deve chegar, a que horas pode sair, a que horas vai almoçar e o mais grave de tudo, quanto você deve ganhar por mês. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar alternativas para você que deseja complementar a sua renda ou até mesmo criar uma renda principal, mudar de profissão e realizar seus sonhos. Eu te prometo que, se você ficar até o final da semana da serigrafia, eu te darei um mapa para você criar o seu negócio da serigrafia do zero, mesmo com pouco espaço e sem precisar investir alto para iniciar. A maioria das pessoas conhecem a serigrafia ou silk screen somente na personalização de camisetas, mas o que a maioria delas não sabe é que muitos dos produtos que elas vêm ou utilizam no decorrer do dia são personalizados pelo processo de serigrafia. A serigrafia é uma arte infinita por si só, e por mais que eu ficasse horas aqui tentando te mostrar tudo o que pode ser feito com ela, talvez não fosse suficiente, até porque a cada dia que passa são criados novos produtos e com isso surgem novas utilizações para a serigrafia. Eu e você já vimos os mais variados produtos personalizados através de serigrafia, como sacolas, copos, garrafas de vidro, adesivos, balões de aniversário, adereços para festas, convites de casamento, réguas, calendários, enfim, uma infinidade de possibilidades como já falei antes. E sabe o que é melhor? Cada produto desse é uma enorme fatia do mercado que depende de bons profissionais para atender toda essa demanda. Porém, há um problema. Esse é um mercado que tem alta demanda e, em contrapartida, não encontra bons profissionais. Foi pensando nisso que eu criei a Semana da Serigrafia Lucrativa. Por isso, quero fazer um acordo com você. Você fica comigo até o final e eu me comprometo a te entregar o melhor conteúdo que você poderia ter. Se você se comprometer com o seu futuro, eu me comprometo com você e me disponibilizo a te ajudar nessa jornada. E aí, vamos nessa? E aí, vamos nessa? Olá! Seja bem-vindo ou seja bem-vinda à Semana da Serigrafia. Meu nome é Alexandre Ferreira e eu sou professor de Educação Artística e História da Arte e já trabalho com serigrafia desde 1993. Mais pra frente, eu conto um pouco mais da minha história. Eu fico muito feliz de você estar por aqui, porque eu sei que as pessoas que chegam até aqui para assistir as nossas aulas são pessoas que querem, de fato, conhecer um pouco mais dessa profissão. Então, eu gostaria, antes de mais nada, firmar um pacto com você. Vamos combinar uma coisa. Você fica até o final da Semana da Serigrafia Lucrativa e eu te entrego o melhor conteúdo possível do lado de cá. Tá fechado? Então, vamos lá. Pensa comigo. Para você, hoje, qual seria uma renda satisfatória? 5 mil? 10 mil reais? Quantas pessoas que você conhece que ganham isso de salário trabalhando para alguém ou em uma empresa? Cada vez mais as pessoas entendem que é empreendendo o seu próprio negócio que você torna possível atingir ganhos mais altos e conseguir realizar os seus próprios sonhos. Tudo que eu vou te mostrar aqui é baseado em mais de 30 anos de carreira dentro dessa profissão. Então, eu, mais do que ninguém, posso te dizer o que fazer e o que não fazer, quando e como fazer. Então, confie em mim. Se você está começando na serigrafia ou pretende iniciar, até mesmo já iniciou, mas se sente meio perdido, sem saber o que fazer, até tenta, mas não vê lucro no seu negócio, fica calmo, respira, acompanha o nosso evento até o final, que o que você precisa é de conhecimento. Então, eu posso te provar. Por exemplo, não sei se você já ganha mais de 10 mil reais por mês, mas se não ganha, por que você não ganha? Pensa bem. Você não ganha 10 mil reais por mês porque você não sabe ganhar. Porque se soubesse, já estaria ganhando. Faz sentido para você? Então, me prometa que vai deixar de lado tudo o que você acha que sabe para adquirir o conhecimento que eu tenho para te passar. Ok? Pegue papel e caneta, anote suas dúvidas, porque a gente vai tirar suas dúvidas no final das aulas. Bom, vamos lá. Minha metodologia é focada em te ensinar a realizar trabalhos extremamente profissionais, com o mínimo de custo possível, tornando o seu trabalho muito mais rentável. e na última aula desse evento, eu vou te mostrar como você pode iniciar investindo o básico do básico e realizando trabalhos profissionais que eu vou te mostrando ao longo desse nosso evento. Eu vivo de serigrafia desde 1993, quando eu iniciei com a intenção de trabalhar com impressão de tecidos, camiseta, como a maioria das pessoas. E se você for da minha geração ou de antes, você sabe que antigamente a gente não tinha a facilidade de informação que a gente tem hoje. Você, para fazer uma arte, para estampar uma camiseta, você tinha que ser um exímio desenhista. Hoje em dia, você é só pesquisar no Google que encontra o desenho ou a fotografia que você quiser. Você baixa a imagem, edita e coloca do seu jeito. Ou no CorelDRAW, no Photoshop ou no Canva, você já tem uma estampa pronta. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, para a gente criar uma estampa, muitas vezes a gente tinha que usar a imaginação, usar objetos, réguas especiais para criar desenhos, criar desenho à mão livre, ou ainda estêncil, que hoje em dia quase não se vê ninguém usando. Estêncil é um molde vazado. Ele é, na verdade, a origem da serigrafia. Vou mostrar aqui para vocês o que é. Seria isso aqui. É uma chapa vazada por onde passa a tinta por esses furos aqui que a gente corta com estilete ou com algum outro material. Antigamente, se usava isso para fazer estamparia. Eu te confesso que eu não sinto muita saudade daquele tempo, não. Foram muitas experiências boas que até trazem saudade, mas lembrar da dificuldade, não só da dificuldade de criar estampa, mas da gente conseguir os produtos, as tintas, o nylon, etc. A distância era impossível. Como isso facilitaria a minha vida naquela época? Até para encontrar uma loja que vendesse os produtos era difícil. Graças a Deus, hoje é bem diferente. Você pode comprar os produtos pela internet. E a propósito, vocês já devem saber, a gente tem uma loja virtual, que é a Toca do Silk. Depois você entra lá, www.tocadocilc.com.br, acessa para conhecer. Hoje você pede um produto e, dependendo da sua localidade, você recebe ele no mesmo dia ou no dia seguinte, sem sair da sua casa. Hoje você pode fazer um curso online e aprender tudo pela internet. Inclusive, fica comigo aí até o final da semana da Serigrafia Lucrativa, que eu vou ter uma bela surpresa para quem participar até o final. Além de tudo isso, você tem eu, que estou aqui disponibilizando o meu tempo para fazer essas aulas e te trazer o conteúdo, o conhecimento que você precisa para iniciar o seu negócio. Em troca, você pode se inscrever lá no meu canal do YouTube, maratona os vídeos lá, dá like, compartilha. Me segue lá no Instagram, me segue lá no TikTok, no Kawaii. Prometo que não vai ser vídeo de dancinha, tá bom? Então, ajuda a gente nisso aí também. Talvez você esteja se perguntando, mas por que eu preciso ouvir esse cara? Então, eu vou te contar um pouco da minha trajetória para você entender por que eu posso ser a melhor pessoa para te ajudar a iniciar nesse mercado. Como eu já falei, eu comecei na Serigrafia em 1993, fazendo impressão de camisetas, adesivos, uniformes escolares. Em 1995, eu comecei a trabalhar com a Serigrafia Artística, fazendo impressões para artistas clássicos. E comecei também a dar aula de Serigrafia. Comecei a dar aula no SENAC, aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei lá de 1995 até 1999. Em 1999, eu participei do projeto de capacitação solidária, no Cefete, também aqui no Rio de Janeiro. Em 2002, eu dei aula numa ONG chamada Ação Comunitária do Brasil, aqui na Favela da Maré. Ainda em 2002, de 2002 a 2008, eu trabalhei nas oficinas de criação artística da UERJ, a Universidade Estadual aqui do Rio. Mas uma experiência de longa data que eu trouxe foi ministrar aulas no Centro de Arte Calústico Banker, onde eu trabalhei de 2001 até 2017. Foram 16 anos de muitas experiências boas. Em 2009, eu dei aula na oficina de serigrafia do curso de artes visuais, lá no Acre, na usina de artes João Donato. Em 2013, 2014 e 2015, eu dei aula na oficina de serigrafia do espaço multiuso do Caldeirão das Artes, lá no Sesc Arsenal, no Mato Grosso. Enfim, tem muito mais coisa por aí, mas se eu for contar toda a minha experiência que eu tenho com serigrafia e dando aula, eu creio que isso viraria uma série da Netflix. Então, acho melhor a gente ir direto para o que interessa. O que eu acho que faltou você saber é que durante esses anos todos, eu formei mais de 6 mil profissionais em cursos presenciais e online. E hoje, muitos desses profissionais vivem da serigrafia, como o Felipe, que eu quero que você veja rapidamente o que o Felipe fala sobre a minha metodologia de ensino. Olá, tudo bem? Me chamo Felipe, sou da Vida Silke Estamparia. Estou aqui para falar hoje do curso do Alexandre, da Toca do Silke. Para mim foi de extrema importância, foi um ponto de partida. lembro que estava, na época, em dúvida em realmente seguir essa profissão e decidi fazer o curso. Foi um divisor de águas para mim. literalmente, tem sido muito útil em todos os ensinamentos que eu tive lá no curso. E vou mostrar agora um pouco de alguns trabalhos que hoje eu faço utilizando técnicas e aprendizados que tive no curso. Bora lá! Isso aqui é uma estampa de três cores. Vermelho, branco e preto. Tem uns encaixas que ficaram muito bons nessa encaixa das cores. Isso aqui a gente aprende no curso. Isso aqui é uma estampa que eu gosto bastante. Aqui foi utilizada uma cor somente. muito legal o resultado. Isso aqui é uma estampa em folio. Isso aqui aprendi no curso. Muito bacana o resultado que dá. Isso é uma cromia. Isso também aprende no curso. Muito legal. Utilizando aqui, no caso, somente cinco cores. Isso aqui foi para um cliente utilizando três cores. Ficou um resultado muito bacana. Eu gostei bastante. Essa aqui é para o mesmo cliente. Também três cores. Com bastante detalhes. O silk na etiqueta. Muito legal também. Esse é um dos trabalhos que hoje eu consigo realizar. Bom, agora que você entendeu que quem vai te ensinar não é um curioso e sim alguém que vive, de fato, é apaixonado pela serigrafia já há muito tempo, vamos começar a aula? E nessa aula, eu quero expandir a sua mente para você entender, de uma vez por todas, o que é a serigrafia e as muitas oportunidades que a serigrafia pode te proporcionar para começar, eu quero que você saiba o que é serigrafia. Bom, a serigrafia, ou silk screen, é um processo de impressão permeográfica, de texto ou de uma figura, sobre uma superfície, na qual a tinta é vazada pela pressão de um rodo ou uma espátula, através de uma tela preparada. Vou mostrar aqui uma tela. Essa camisa que eu estou vestindo, que inclusive tem lá no YouTube um shortzinho mostrando como é que foi feito o processo, foi usando essa tela aqui, e um rodinho de impressão. O nome serigrafia vem do latim cericum, que é a seda, que seria uma alusão a esse material que é colocado aqui. Antigamente se usava seda, depois evoluiu para o nylon, hoje em dia ainda se usa o nylon, mas em maior quantidade o poliéster. E do nome grafia, seria a junção cericum, que é a seda, e grafia, que em grego é desenho, desenho, escrita. Então a junção dessas duas palavras, cericum e grafia, vem o nome serigrafia. Em inglês, a gente conhece pelo nome de silk screen. Silk é seda também, e screen é tela, ou seja, uma tela de seda. Antigamente, como eu te falei, a gente não, quando eu comecei já era tela de poliéster, mas o pessoal que trabalhava com impressão sobre tecido usava o estêncil. O estêncil ou o molde vazado é esse material que tem essa parte vazada por onde a tinta vai passar. Você pode aplicar com um rolinho, com uma esponja, um pincel, está certo? E hoje em dia, o processo de serigrafia, como eu já falei, utiliza uma tela com a trama de poliéster e essa parte que a gente vê nessa tela aqui que está em azul, é chamada de emoção. Então, o processo de gravação dessa tela é feito pelo processo de fotografia, é uma emoção fotográfica. Está certo? Algumas pessoas confundem a serigrafia com o processo de transfer ou de sublimação. O transfer e a sublimação também são técnicas de personalização, mas são totalmente diferentes. Principalmente o transfer, que hoje o pessoal também conhece muito pelo nome de DTF, ele tem uma duração não muito longa, a lavagens, além de demandar um equipamento muito caro. Você até pode terceirizar o serviço, mas mesmo assim as estampas ainda são muito caras. E como eu falei, é um processo que ele não tem uma durabilidade igual a da serigrafia. Geralmente, o transfer ele é usado em camisetas de brinde, coisas mais efêmeras que não vão ter uma durabilidade muito grande. Camisas para eventos, enfim, esse tipo de coisa. Que não vai ter um valor agregado muito interessante. A sublimação, por sua vez, ela só vai pegar em tecidos sintéticos, ela não serve para algodão. Aqui a gente tem o exemplo de um material impresso, é uma bolsa feita em microfibra, feita em sublimação. A caneca também é feita em sublimação. A caneca, no caso, ela precisa ser preparada com uma resina especial, não é qualquer caneca, então isso daí também gera um custo. Então é importante saber isso, as limitações que as técnicas têm. Você até pode num determinado momento aí do seu trabalho combinar, botar uma parte da estampa em sublimação, outra parte em DTF, outra parte em silk, dependendo do que o teu cliente quer. Mas não confunda as técnicas, são bem diferentes e cada uma tem os seus pontos positivos e negativos, mas o que a gente está vendo aqui que é a serigrafia, que ela vai possibilitar fazer uma gama enorme de produtos com uma estrutura básica e com um valor agregado muito alto. É isso que a gente tem que levar em conta também, a lucratividade do que você vai ter com a tua mão de obra. Enquanto para você produzir uma camisa de algodão com uma estampa em serigrafia, você vai gastar aproximadamente R$18, dependendo da sua região, e após estampada, você pode duplicar ou triplicar esse valor dependendo do valor agregado que você quer colocar em sua estampa, te dando uma rentabilidade muito maior. Quando a gente fala de serigrafia, a gente tem basicamente dois tipos de impressão, que é a impressão com as tintas à base de água e a impressão com as tintas à base de solvente. Eu vou mostrar as diferenças agora. Geralmente, as camisas, pano de prato, tecidos de algodão ou mesmo fios sintéticos na serigrafia, você pode imprimir inclusive tecidos elásticos, só usar a tinta apropriada. Caixas de papel para pizza ou embalagens de modo geral, saco para delivery, embalagem de papelão, cartolina, elas são feitas com tintas à base de água. Enquanto que, por exemplo, copos, chaveiro, adesivo, garrafas de vidro, pisos, decoração de peça até para alvenaria, cardápios de restaurante, as capas de cardápio, que são de plástico, tudo isso pode ser feito com as tintas à base de solvente. É uma gama enorme de produtos que você pode desenvolver e oferecer utilizando a técnica de serigrafia. O conceito de impressão é basicamente o mesmo. O que difere é o material que a gente vai usar para diluir a tinta, o tipo de tinta, e também para depois fazer a limpeza da tela. Por falar em tela, a emulsão que a gente usa também é diferente. Existe uma emulsão para as tintas à base de água e outra emulsão para as tintas à base de solvente. Existem diferentes tipos de sensibilizadores. Você tem o sensibilizador de bicromato, você tem o sensibilizador de diazo, você tem a emulsão que é fotopolímero. Então, lá na frente, você vai ter oportunidade de entender e aprender tudo isso. Bom, ciente da teoria, vamos para a prática. Eu vou te mostrar aqui alguns materiais que você consegue personalizar em qualquer cantinho aí, um quartinho no fundo da sua casa, aquele quartinho que está lá juntando poeira, juntando bagulho, você transforma ele numa oficina, um cantinho na varanda para você iniciar o processo de ganhar dinheiro usando a serigrafia. vou mostrar aqui alguns materiais que você consegue personalizar em um pequeno espaço e vou dar até uma sugestão para você, você que está acompanhando aí a semana da serigrafia, a gente lá no site da Toca tem um kit básico para você iniciar, para você comprar com um preço bem em conta, coisas que você pode fazer já nesse início com esse material aqui, vou mostrar para vocês, é um kit, a gente chama na nossa loja aqui de kit basicão, esse kit ele vem composto com duas telas de 30x40, com nylons diferentes para você começar a entender o porquê de você ter um nylon mais aberto ou um nylon mais fechado, então a gente já manda isso para você entender essa diferença também, isso a gente explica no nosso curso, vai com uma calha que é para você poder passar a emulsão, logicamente também vai a emulsão, para você fazer a medida correta dela vai o copo becker, vai também o rodo para fazer a impressão, cinco tintas básicas, preto, branco, amarelo, magenta e azul, a partir dessas cores você já consegue fazer cinza, já consegue fazer laranja, já consegue fazer verde, já consegue fazer roxo, tá? Então você pode misturar as cores também para fazer uma cor secundária ou uma cor terciária, acho que eu já falei do rodinho, vai também um potinho de cola permanente, para que serve a cola permanente? Para você aplicar na base onde você vai vestir a sua camiseta, aqui por exemplo eu tenho uma placa de Okatex que você encontra até às vezes no lixo isso, é aquela placa que usa em fundo de armário, você vai aplicar a cola aqui para ela fixar o tecido e aí você vai vestir isso dentro da camisa para poder fazer a impressão, a gente vai ver como funciona esse processo aí nas nossas aulas, tá? Fica ligado. Bom, então fica comigo aí até o final da semana da serigrafia que você vai descobrir uma forma de como você pode ganhar esse kit aí, tá certo? Vou mostrar agora alguns produtos que foram personalizados com as tintas à base de água, que são tintas que quase não tem cheiro e você consegue utilizar até em lugares fechados, tá? Por exemplo, a gente tem aqui camiseta, aqui a gente tem uma camiseta de algodão preta, né? Impressa em duas cores. Essa aqui é uma camiseta que a gente chama de monocromia, que já pode reproduzir uma foto. Essa camiseta que eu estou, eu usei uma técnica aqui de degradê direto, a gente coloca a tinta na tela e puxa o rodo, já vai saindo tudo misturado, então uma camisa nunca fica igual à outra, é um recurso artístico também que você pode utilizar no teu material. Essa daqui já é uma camiseta feita em quadricromia, com quatro cores somente, você consegue reproduzir uma fotografia com bastante fidelidade. Tudo isso é feito com tinta à base de água, essas tintas que estão lá no kit basicão. Já na parte de brinde, você pode utilizar para fazer impressão, por exemplo, em isopor, isso aqui foi feito com tinta à base de água também, saco para delivery, atendendo no ramo de lanchonetes, além de você fazer o uniforme lá, você pode fazer toda a parte de embalagem também para o teu cliente. Saco para batata frita, saco para colocar os talheres, já percebeu que você vai ter uma gráfica em casa, né? Outro material que você pode usar também com tinta à base de água são esses saquinhos de TNT. se você tiver alguém que costure ou você mesmo fizer essa parte de costura, isso daqui é super simples de fazer e aí você pode oferecer, por exemplo, em sapatarias, em boutiques, lojas de roupa feminina, isso tem bastante procura também, fazer aqueles saquinhos para lixeirinha de carro, tudo isso é feito com serigrafia utilizando tinta à base d'água e com equipamentos muito simples, tá? Esses outros produtos que eu vou mostrar agora são feitos com tintas à base de solvente. Por se tratar de solvente, é o ideal que você trabalhe num lugar aberto ou arejado, pois o cheiro do solvente é um pouco forte. E, além disso, também é interessante você utilizar luvas de proteção e até máscaras, em alguns casos, máscara com filtro de carvão, tá? Mas, também dentro dessa área de produtos gráficos são produtos que você pode oferecer e que vai te dar uma lucratividade muito, muito grande. Então, por exemplo, não sei se vai dar para ver aqui, mas aqui, uma impressão em caneta. Dentro dessa área de brindes, você pode trabalhar também com chaveiros. Aqui, a gente tem régua, marcador de página. Na parte de convites, você pode trabalhar com tintas em relevo para fazer convite de casamento, festas de 15 anos, ainda tem muita procura para esse tipo de produto. Você pode fazer, se você tiver com ideia, por exemplo, de montar a sua marca de camiseta, você pode fabricar a sua própria tag, aquelas etiquetinhas que vêm penduradinhas na camisa quando a pessoa compra. Então, aqui, em uma página já foram impressas duas, quatro, seis, oito tags com uma passada de rodo só. Depois, é só cortar com uma guilhotina e prender lá nas camisas. Você pode fazer a parte de cartão de visita. Em gráfica, você paga aí, de repente, R$70, R$100 no milheiro de cartão. Só que é aquele papel coucher comum que todo mundo faz. Na serigrafia, você pode usar papéis especiais, papéis reciclados, papéis com brilho, pode usar relevo na tinta. Está certo? Mais um exemplo aqui de convite de casamento. Tanto o envelope quanto o convite. Aqui é uma placa para sinalização de lojas, de sinalização de condomínio. É bastante usado isso, impressão sobre PVC ou sobre adesivo autocolante. Nos dois casos, é utilizado para isso também. Aqui é uma tag já preparada, já com furinho, só para você pendurar na roupa. Isso aqui é papel de seda. No caso, essa marca aqui usa para personalizar shapes de skate, mas você pode usar, por exemplo, para pranchas de surf. E pode usar também, de repente, para fazer pipa. É o mesmo papel que é usado em pipa. se você trabalhar com esse papel com tinta base de água também, que é uma possibilidade. Você pode usar para embalar alimentos como hambúrguer, por exemplo. Mais uma opção de produto para atender lanchonetes. Isso aqui são aqueles adesivos para colar na unha. Também é feito em serigrafia com um verniz especial e a tinta que depois em cima também, por acaso, é uma tinta base de água. Mas embaixo vai um verniz que é base de solvente. Aqui. Isso aqui também é para sinalização de lojas. Isso aqui é um envelope de Sedex. Então, se você está pensando em montar a sua marca, se você está pensando em ter um e-commerce, você pode comprar os envelopes e você mesmo personalizar, colocar a sua marca utilizando a serigrafia e assim reduzir custo. Porque o que acontece? Muitas vezes as empresas que oferecem esse tipo de produto, eles fazem um mínimo de 10 mil ou de 30 mil unidades. E às vezes a pessoa que está começando o pequeno comércio ali no teu bairro, ele não tem ainda recurso, não tem nem espaço para guardar 30 mil sacolas. Então, você vai lá e oferece uma quantidade de 500 sacolas, mil sacolas e você consegue produzir tranquilamente isso daí. Pode parecer no primeiro momento um volume muito grande, nossa, mil, mas é muito rápido de se fazer. Em uma tarde você consegue fazer de mil a 3 mil sacolas trabalhando praticamente sozinho. Se você tiver um ajudante, então ainda acelera muito mais o processo. Eu não sei se eu mostrei aqui, mas vamos lá de novo. Sacola plástica, né? Isso aqui é o tipo que o pessoal chama de boca de palhaço, mas você pode imprimir também a sacola com alça para mercadinho, que o pessoal chama de camiseta, sacola camiseta. Então, tudo isso é feito com o processo serigráfico. Bom, independente de qual produto você vai querer trabalhar, sabendo escolher um nicho de atuação e definindo bem as suas estratégias comerciais, todos esses produtos aqui, eles têm uma grande demanda. Eu creio que todo mundo conhece alguém que usa uma camiseta, ou que conheça lanchonetes, que precisa de embalagem personalizada, ou pessoas que precisam de copos personalizados. esse copo aqui, por exemplo, foi feito em serigrafia, usando uma tinta prata para festas, para eventos, brindes em geral, você pode imprimir balão de aniversário, adesivo, como eu já falei, lojas que precisam de sacola plástica, de material para sinalização. Bom, então, como eu te prometi lá no começo, eu preciso te mostrar como faturar de 5 mil a 10 mil reais. Então, eu vou mostrar um exemplo bem básico aqui, que são camisetas personalizadas. Digamos que você tenha um cliente que te pediu 100 camisetas para um evento de uma igreja ou de um colégio, que diga-se de passagem que mais tem no Brasil aí afora, né? Se você cobrar 2 reais, e olha que você está cobrando 2 reais, você está cobrando absurdamente barato, porque hoje uma estampa não sai por menos de 4 a 5 reais, tá? Mesmo com uma cor só, mesmo se for só uma estampinha que a gente chama de bolso, né? Ela já está mais ou menos nessa faixa de preços aí, mas vamos jogar bem lá embaixo. Se você está fazendo esse serviço, você consegue facilmente executar em um dia, na verdade em algumas horas, né? Em uma tarde você consegue produzir aí 100 camisas, sem muito esforço, tá? Você nesse serviço aí já faturou 200 reais. Lembra que eu estou te falando que você está cobrando muito barato, é um exemplo bem ridículo aqui, tá? Que a média de preços aí não é essa. Então, dependendo da estampa que você vai fazer, você ainda vai poder comprar a camiseta e ter um lucro muito maior em cima disso, que é o que a maioria das estamparias fazem. Elas oferecem já a camisa pronta com um lucro em cima da estampa muito maior. Você compra uma camisa hoje aí na faixa de 15, 18 reais e vende a mais de 30 facilmente, tá? Então, digamos que nesse exemplo você vai ter apenas o lucro da estampa, esses 200 reais que eu falei, né? E se você tiver um serviço desse por dia, no final do mês, você já faturou algo em torno aí de 6 mil reais. Fez a conta? Esse exemplo é apenas o mais básico que você pode fazer aí na sua cidade. Mas você não precisa só personalizar a camiseta, como eu acabei de mostrar aqui. De repente, você não quer trabalhar com camiseta, mas você pode trabalhar com produtos para festa, com balão de aniversário. Sabe uma coisa que vende muito também? Black Friday. As lojas todas querem decorar as lojas, você vai lá, compra um monte de balões pretos e escreve simplesmente Black Friday e oferece um saquinho de bolas ali a um preço três ou quatro ou cinco vezes maior do que o preço da bola de aniversário. Normal. Você vai vender para caramba, vai ter um lucro absurdo em cima disso. Então, você pode fazer taças para bares, copos para festa de aniversário, produtos em acrílico, embalagens para delivery, como eu já falei. Enfim, esses talvez fossem os produtos que eu focaria hoje se eu estivesse começando na serigrafia, porque são produtos que são baratos, são produtos que ocupam pouco espaço na tua área de produção e são lucros com valor agregado, são produtos, desculpa, com valor agregado muito, muito grande. Você pode ganhar muito em cima disso daí. Eu creio que em todo canto do Brasil existam lanchonetes que trabalham com serviços de delivery. Todas elas gostariam de ter suas embalagens personalizadas com a sua logomarca e sabe qual que é a melhor parte? É um produto em recorrência. O que é um produto em recorrência? É um produto que toda vez o cliente vai procurar você para você fazer novamente. A gente está na era da internet. Tudo que é bonito é postado e aí você imagina criar uma embalagem diferenciada para um cliente seu com a logomarca dele. Isso vai trazer visibilidade para ele e isso vai trazer mais vendas para ele e consequentemente ele vai precisar de mais embalagens e vai recorrer a quem? A você. E assim você vai faturar muito mais. Está conseguindo entender a lógica disso daí? Vamos aqui no quadro comigo que eu vou fazer umas continhas só para você entender melhor como é que você pode faturar imprimindo ou embalagens de isopor sacolas plásticas para uma loja ou saco para delivery. Vamos lá. Bom, o que a gente tem observado por aí é que as empresas ou mesmo profissionais liberais que oferecem serviços de impressão em embalagens não cobram menos de 30 centavos por peça. Tá? Você pode estabelecer para o teu cliente um pedido mínimo de 100, de 200 ou de 300 peças para poder compensar toda aquela arrumação, registro, preparação de tela. Você pode, inclusive, cobrar a tela separadamente para você fidelizar o teu cliente. Você fica guardando a tela ali na tua oficina. Tá certo? Mas vamos dizer que você pegue um serviço mensal de, eu acho pouco isso, mas 300 embalagens de delivery cobrando 30 centavos. 300. Vou fazer aqui na minha calculadora. Vezes 30 centavos 90 reais. Pode não parecer muito, mas você não vai ter só esse cliente. 300 embalagens. Eu falei que você consegue fazer tranquilamente mil embalagens. Então, vamos dizer que você atenda 3 clientes por dia. Já são 270 reais. Certo? 270 reais vezes 28 dias. Você não vai trabalhar sábado e domingo. 270 reais vezes 28 dias. 22 dias? Melhor. Tirar mais uns dias de folga aqui. 22 dias. Eita, arranca para pagar isso aqui. 22 dias, então. 270 vezes 22 dias. É verdade. 22 dias. Vai dar a bagatela de 5.940 reais. Sabe quanto custa 1 kg de tinta base d'água para papel na cor preta? 15 reais. Com isso aqui você imprime facilmente mais de mil embalagens. Dependendo do tamanho da estampa. Mais uma estampa mais ou menos não passando de 10 por 15 centímetros. Você consegue fazer tranquilamente aquilo ali. Está certo? Claro que você está montando um negócio e você tem que pensar também em outros custos operacionais. Você tem que pensar se você paga aluguel, se você paga luz, se você paga água, internet hoje em dia que a gente usa bastante para divulgação, telefone, etc e tal. Mas isso aqui é praticamente um custo, é um lucro líquido. Por quê? Porque aqui eu estou colocando 30 centavos só para você estampar. O custo final para o teu cliente você vai incluir também o quê? O custo da embalagem. O teu cliente está comprando 300, mas você vai fazer um estoque prévio para poder atender ele e outros clientes de, sei lá, mil, duas mil, cinco mil embalagens. e você vai pagar muito mais barato por essas embalagens para depois você personalizar. Então, está dando para entender aí como é que funciona esse esquema para você ganhar dinheiro trabalhando com um nicho só que eu estou mostrando aqui que é o de embalagens e aí você pode trabalhar também com sacola plástica, você pode trabalhar com personalizados para festa, você pode trabalhar com camiseta, tá certo? Então, gente, bota a cabecinha para funcionar, começa a pensar sério em empreender para você ganhar dinheiro. No início tudo é difícil, mas depois que você decola, depois que você monta sua estrutura básica e aí que a gente ensina você a iniciar com uma estrutura básica para você não ter muitos custos nesse início, você se preocupar mais em conhecer o negócio em se informar, ter conhecimento de como você pode trabalhar desenvolvendo um produto com qualidade, a fichinha cai e aí você começa a ter o seu lucro e realizar os seus sonhos, certo? Então, pensa nisso muito seriamente porque a gente está aqui não é para se colocar como guru ou vender uma ilusão, não, eu estou aqui todo dia praticamente eu falo com os meus alunos, eles entram em contato comigo aqui pelo WhatsApp da loja para tirar dúvidas, para mim isso é um prazer, está sempre atendendo eles, dando dicas e para mim é muito prazeroso ver como eles evoluem e como eles começam a andar com as próprias pernas e a desenvolver um trabalho muito bacana e a de repente sair de uma situação de estar ganhando um salário mínimo, de estar pegando ônibus cheio todo dia, de estar se aborrecendo com o patrão para ser o seu próprio patrão e conseguir realizar seus sonhos aí na vida, está certo? Deu para você entender como é que o negócio é lucrativo? E eu vou te dizer mais, sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Está faltando profissional qualificado no mercado, gente, não é mentira, aqui no balcão da minha loja, todo dia vem gente pedindo profissional, seja para trabalhar na sua própria estamparia, seja para fazer algum serviço, tá? E o que que eu faço? Eu indico alguns clientes nossos, mas indico também os meus alunos, tá certo? Bom, até existem bons profissionais, mas que pararam no tempo, não se atualizaram, sentaram em cima do seu conhecimento e pararam de estudar, pararam de se aperfeiçoar, de entender o mercado, de entender a demanda, isso a gente vê aqui no balcão também, todo dia profissionais antigos que ficam chorando pitanga. Para você se destacar no mercado, você não pode parar no tempo, você precisa sempre buscar conhecimento, estar conectado com as pessoas e acompanhar todas as evoluções. Durante todo esse tempo que eu trabalho com serigrafia, eu vi muitas evoluções, por exemplo, surgiram diferentes tipos de emulsões, diferentes tipos de tinta, de técnicas, e se eu não tivesse sempre me atualizando, entrando em contato com fabricantes, indo nas feiras de produtos, eu com certeza eu seria um profissional também frustrado desses que a gente encontra sempre por aí, falando que o mercado não funciona, que não dá mais certo, que blá blá blá, que está prostituído. Gente, não entra nessa. Eu quero que você entenda o seguinte, nesse momento, tudo que você mais precisa é adquirir conhecimento e você está no lugar certo. Aqui que eu vou te mostrar todo o passo a passo para você iniciar a sua oficina de forma correta. Não perde nenhum detalhe, porque essas aulas vão sair do ar em breve e você precisa aproveitar o conhecimento que eu estou dispensando aqui. Se você pensa em trabalhar em serigrafia, você precisa ter muito cuidado, porque por aí o que mais tem é gente querendo te vender um monte de equipamento, equipamentos caros para você começar e se você está começando, eu não vejo por que investir em certas coisas que você vai pagar caro, usar muito pouco nesse primeiro momento para você que está iniciando. É muito mais importante você investir em conhecimento do que em equipamentos e materiais. Vai com calma, deixa a ansiedade de lado, não deixa essa ansiedade fazer você gastar dinheiro desnecessário. Eu sou dono de uma loja de material serigráfico. Eu podia chegar aqui e ficar falando para você que você tem que comprar isso, que você tem que comprar aquilo, um monte de berço e mesas e rodos de alumínio e telas não sei o que lá, tintas especiais, mas mesmo assim eu não quero fazer isso. Por quê? Eu não quero criar mais um frustrado com o mercado. Eu quero realmente que você tenha sucesso e depois me manje um vídeo como esse aluno. Dá uma olhada aí. Olá pessoal, meu nome é Carlos Trajano. Eu faço parte da Newdex Rio, que hoje é a minha empresa e nós trabalhamos com a produção de uniformes e brindes, bolsas para empresas e para eventos. Eu hoje venho falar sobre o curso de serigrafia que está sendo promovido pela Toca do Silk e pelo professor Alexandre. E duas coisas são muito importantes falar sobre isso. A primeira é sobre a escolha dessa profissão que para mim foi com o professor Alexandre e esse curso foi muito importante na minha vida. Eu consegui grandes conquistas. Na época eu estava desempregado, peguei o dinheiro do seguro-desemprego, comprei tela, tinta, comprei algumas coisinhas só que deu para comprar. Fiz o curso e iniciei. E através dessa escolha eu tive a oportunidade de crescer com a empresa, montar a minha cartela de clientes, o meu leque de clientes e através desse trabalho eu consegui conquistar meu carro, minha casa, manter a minha família e isso foi muito importante para mim. Então, eu posso dizer que você escolhendo a profissão de serigrafia é realmente uma profissão que vai fazer grande diferença na sua vida. Além da possibilidade de você estar trabalhando em casa ou na empresa, mas você trabalhando em casa você consegue organizar melhor os seus horários, dar mais atenção à família e às outras atividades se de repente você quiser fazer. Se você tiver um outro trabalho você pode manter o seu outro trabalho e ir fazendo as suas atividades de estamparia. É muito importante falar sobre isso. A segunda coisa é sobre o professor. Por que falar sobre o professor? Porque na concorrência entre os cursos é muito simples você chegar lá e ter um curso que tem nome, que tem uma mega big sala toda enfeitada, mas você vai fazer o curso e você sai cheia de dúvidas. você não consegue absorver todo o conhecimento que você foi buscar. Muitas das vezes você faz perguntas ao professor ou quem está na direção do curso e ele simplesmente fala que não está na pauta e aí você vai ter que aguardar um novo curso ou fazer um novo curso para você conseguir aprender aquilo que você está esperando. e isso eu nunca encontrei quando eu precisei do professor Alexandre. Na época não existia a Toca do Silk e uma das coisas que é importante falar é o seguinte, existe instrutor e professor. O professor Alexandre ele é capacitado, ele é estudado, tem uma formação de nível superior, formado em artes, então ele tem toda a técnica e também a experiência para poder ensinar e tirar todas as suas dúvidas e ele não esconde informação, ele não fica guardando informação, retendo informação do aluno. O que o aluno precisa ele faz o possível para dar suporte. Então essa foi a experiência que eu tive com esse curso de serigrafia e eu acho que você vai ficar muito feliz em também poder fazê-lo. Eu vou mostrar aqui algumas atividades que a gente faz e vocês vão poder observar. Aqui são algumas das produções que são feitas em serigrafia, isso aqui é uma camisa branca estampada em silk, duas cores, bem simples. Aqui é uma impressão de uma cor que vem com retícula, também impressão de uma cor, impressão também com retícula, traços bem fininhos para vocês poderem observar. Aqui foi uma impressão com tinta de cobertura, impressão em duas cores, impressão com tinta perolada, em uma cor também. bem. Então é isso aí, pessoal, desejo toda sorte aí para vocês, tá? e o que eu posso dizer é que vocês vão ser muito felizes na escolha dessa profissão. Grande abraço para todos aí e uma boa sorte. Legal, né? Bom, eu criei um método onde você vai começar com pouquíssimo investimento, criando produtos com qualidade, igual o cara que investiu muito em equipamentos. Tudo isso graças ao muito tempo de experiência que eu tenho no mercado, que eu pude ver o que funciona e o que não funciona. E com tudo isso que eu vivi, eu tenho bagagem para te falar por onde você deve começar e eu queria muito ter tido alguém como eu me orientando dessa forma. Mas infelizmente eu tive que gastar muito tempo, muito dinheiro, quebrar muita cara, bater cabeça e aprender o tudo que eu sei. Basta você seguir o método que você vai ter sucesso. Na próxima aula eu vou te dar um checklist de tudo que você realmente precisa ter e o que não precisa ter para começar. uma lista com todos os materiais realmente indispensáveis que você precisa para começar com a serigrafia e com esses materiais eu vou te mostrar como você vai poder iniciar a sua oficina de serigrafia em casa ou na sua varanda ou num quartinho que você não está usando ou no quintal da sua casa. Enfim, um espaço ocioso que você tenha lá e que você pode utilizar aquilo ali para ganhar dinheiro. O meu objetivo é que você compre os equipamentos com os retornos do investimento que você vai começar a ter. Você vai começar a vender seus produtos a vender o seu serviço e aí com o excedente dessa grana você investe em equipamentos mais sofisticados equipamentos que vão te dar uma produção maior ou uma produção mais rápida. Está certo? que vão facilitar o seu dia a dia e consequentemente aumentar o teu ganho de dinheiro aí. Mas como eu já falei para você que está começando não é o momento de investir em equipamentos pesados. Então não perde a próxima aula porque você vai ficar surpreso em descobrir que não vai precisar investir horrores de dinheiro para começar a sua oficina e pegar seus primeiros trabalhos. Se você gostou dessa aula deixe um comentário aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida já já a gente vai abrir os grupos lá no WhatsApp para você tirar dúvida e se você não entrou ainda em um dos nossos grupos do WhatsApp tem um botão aqui embaixo para você entrar em um dos nossos grupos agora aproveita aí, tá? Se eu fosse você eu não perdi a próxima aula na verdade eu não perdia nenhuma das aulas porque depois desse evento você vai estar pronto para iniciar sua oficina de serigrafia em casa e ter sucesso nesse mercado que está tão carente de profissionais então é isso te aguardo aí na próxima aula um abraço até breve Olá eu sou a Patrícia eu sou a Luana nós somos alunas do professor Alexandre do curso Toca do Silque então eu e minha irmã a gente gosta muito dessa coisa de criar de inventar mexer um pouco com a imaginação e aí eu estava pesquisando na internet e acabei encontrando o curso Toca do Silque e comecei a pesquisar como era o curso tal e aí eu falei chamei minha irmã vamos fazer esse curso ela topou na hora e a gente resolveu fazer o curso e quando a gente estava lá aprendendo as técnicas fazendo o curso caramba a gente ficou assim nossa tudo o que a gente queria tudo o que a gente imaginava assim a gente começou a se identificar é isso mesmo que a gente estava buscando e a gente falou assim nossa foi sabe foi perfeito pronto a gente se achou verdade esse curso também nos abriu um leque de opções mas a gente gostou muito então aqui eu vou mostrar um pouco do que a gente aprendeu lá camisas copo envelope sacola plástica adesivo porta copo e o nosso último trabalho foi esse quadro então é isso obrigado professor e eu vou mostrar o o o